Oi, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim aqui pra falar do resultado dos meus 30 dias tomando as vitaminas, a Healthy Hair Vitamins, da linha Hairfinity, da Brock Beauty. E eu tomei por 30 dias, eu ganhei duas dessa aqui, né, com 60 cápsulas, eu tomei por 30 dias, tem que tomar duas ao dia, e aí eu fiz uma pausa de uns 20 dias, mais ou menos, e depois comecei a tomar a outra. Então esse resultado aqui é tecnicamente um resultado de 30 dias tomando, e não de 60, tá? Então eu vou colocar em alguma parte da tela aqui, um pedacinho de um vídeo que eu fiz logo antes de começar a tomar a segunda, o segundo potinho, e aí vocês vão ver mais ou menos como tava o tamanho do meu cabelo. Eu também descolori a raiz do meu cabelo, porque eu fiquei pensando assim, cara, cabelo cacheado, crespo, é muito difícil de medir, né? Tipo, olhando assim, porque dependendo do estilo que você fizer no seu cabelo, a fitagem, o jeito que seca, o creme que usa, o gel que usa, vai secar diferente, vai encolher mais ou menos. E tem como também você alongar um pouco o seu cabelo secando de uma forma diferente, com o secador. Então eu pensei, cara, eu acho melhor descolorir a raiz, porque isso aí não vai ter segredo, né? Só que também tem uma coisa, o cabelo da gente cresce em diferentes áreas da cabeça. Por quê? Você pode constatar isso quando você faz um corte de cabelo, e do nada você vê que o seu cabelo está sem corte. O que quer dizer sem corte? O cabelo vai perdendo a forma, em algumas partes ele cresceu mais, em outras ele cresceu menos. Então assim, essa parte da cabeça foi mais ou menos por aqui, que eu peguei uma mecha descolorir a raiz, eu fiz um videozinho do antes, e eu vou fazer um videozinho do depois agora com vocês. E aí vocês vão ver mais ou menos quanto cresceu nessa parte, tá? Eu posso dizer que eu notei que meu cabelo está mais cheio, eu não vou dizer mais longo, porque realmente meu cabelo estava aqui mais ou menos na altura do ombro antes também, antes de eu começar a tomar. Então eu não vou falar, olha, cresceu muito. Mas cara, cabelo crespo e cachado, vocês sabem, é muito difícil de ver se cresceu. Eu vou esticar uma mecha pra mostrar pra vocês como é que tá. Ó, tá batendo aqui em cima do peito, essa parte aqui, né? Dependendo das outras partes, cada um bate em uma parte diferente. E eu tenho um video também que é um video que o título é todo saco cheio do meu cabelo, que eu tava com afropuff, e aí eu... dá pra ver que meu cabelo tá bem menor também. Se eu fizer agora o afropuff, por exemplo, ó, vocês vão ver que o meu cabelo tá bem mais longo. Tá vendo como que tá caindo já o afropuff, ó? Antes ele tava só aquela bolinha aqui, agora ele já tá bem maior. Então assim, com certeza eu recomendo a linha, eu gostei. Eu não senti nenhuma alteração na minha pele, no meu peso. Não senti dor de cabeça, tontura, dor no estômago. Nada que fosse relacionado ao uso das vitaminas para crescer o cabelo, tá? Eu perdi peso, mas eu perdi também porque eu tenho ido pra academia regularmente, quatro, cinco vezes por semana. E eu faço bastante aeróbico, de 15 a 30 minutos de aeróbico, 12 quilômetros. Então assim, é fácil perder peso, né? Quando você faz dieta, essas coisas todas. Então assim, eu acho que nenhuma, como é que se diz, nenhum efeito colateral vindo das capsulazinhas, tá? E eu já tomei dois desses aqui, dois potinhos desses, esse aqui é o segundo. Então eu acho que só foi bom pro meu cabelo. Eu tô mais de bem, assim, com o meu cabelo. Tô achando que o meu cabelo tá bem mais bonito. Eu tenho tratado ele muito mais, tenho dado mais amor pra ele, então ele tem respondido bem. Dá pra vocês verem, ó, que ele tá bem soltinho, bem... e tá bem macio também. Tenho usado muito a linha da Brock Beauty, da Haffinity. E tenho dois produtos que são os meus favoritos e eu quero falar deles de novo aqui. Um é o Balanced Moisture Conditioner, que é esse condicionador aqui, que ele não tem silicone nenhum na fórmula. Tem essa embalagem de pump, que eu adoro, porque no banho é super prático. E toda vez que eu lavo meu cabelo eu uso esse condicionador. E a maioria das vezes eu faço co-wash com ele. Então, assim, é um condicionador que não tem nenhum silicone, mas que desembaraça bem o meu cabelo. E que faz o trabalho dele na hora do banho, sabe? Então eu super gosto dele. Outro que eu uso também muito, já tá quase acabando, tadinho, que eu amo, é esse óleo aqui, que é o Nourishing Botanical Oil. Ele tem 50ml, mas assim, sério, dura horrores, porque eu já fiz até misturinha desse aqui com outros óleos meus, pra colocar na raiz quando eu tava de tronça. E eu botei bastante dele, e ainda tem. Tem, tipo, um terço da embalagem ainda. Esse óleo é muito bom, ele tem vários óleos orgânicos na fórmula, vários óleos vegetais na fórmula, e ele não tem silicone nenhum. Então ele tem um efeito de óleo seco, sabe? É aquele óleo que você passa e o cabelo absorve rápido. Não é aquele que fica com textura de silicone pegajoso. E ele tem óleo de menta na fórmula, que faz um cheiro ficar assim... Ai, é muito bom, gente. É uma terapia o cheirinho desse óleo aqui. O cabelo da Vavá adora esse óleo, pra usar como levin mesmo. O cabelinho dela úmido, eu passo ele como levinho, e o cabelo dela secar, fica lindo! O meu cabelo adora quando eu coloco um pinguinho dentro do creme de hidratação, ou quando eu passo na raiz. E no comprimento pra finalizar. Sabe quando você faz fitagem e depois o cabelo fica com aquele durinho do creme do gel, e você quer quebrar aquele durinho? Eu não gosto de quebrar com a mão pura, não. Eu gosto de pingar um pouquinho desse óleo, espalhar assim, esquentar ele, e passar no cabelo. E o cabelo fica muito cheiroso, né? Jesus, gente, um relâmpago. Meu computador tá ligado na tomada. Que susto. É isso, vou focar. Gente, o ISO da minha câmera tá 2000. Eu espero que a qualidade da imagem fique boa, porque tá tão escuro aqui que eu tive que aumentar o ISO lá pro céu. Meu Jesus, escutaram? Oxalão, pão. Gente, eu vou parar de gravar e vou finalizar esse vídeo, porque eu tô com um monte de equipamento eletrônico ligado na tomada, e eu tenho que cuidar disso agora, antes que essa chuva caia. Mas era isso que eu queria falar, tá? Meu resultado de 30 dias com as vitaminas do Hairfinity, da Brock Beauty. Vou filmar a raiz do meu cabelo como que tá, e vou colocar no vídeo também. E eu espero que vocês provem. Se provarem, por favor, me deixem nos comentários se vocês gostaram. É super legal ter o feedback de vocês. Esse é um vídeo patrocinado pela Brock Beauty, mas, mais uma vez eu preciso dizer, só faço vídeos de produtos que eu gosto. Se eu tivesse qualquer problema com essa vitamina aqui, eu não ia fazer um vídeo, tá? Porque eu recebo depois de fazer um vídeo. É um contrato, mas eu não sou obrigada a falar se eu não gostar. Eu já tomei outras vitaminas pra crescer o cabelo, pra unha também. Deu super errado, eu nem falo o nome, porque, né? Melhor deixar pra lá. Mas, deu super certo com o Hairfinity, e eu queria contar pra vocês, tá bom? Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Deixem o joinha pra mim, comentem, compartilhem, inscrevam-se no meu canal e voltem sempre pros meus vídeos, tá bom? Beijo, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas e Legendas por Quintena Coci Abertura